Amor, eu me aguarda na minha cara que já me esquece E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua tá na boca só eu sei matar Você já perdeu meu ouvido e eu botando pra adorar Ela é tampa, ela é verde, o puxão no cabelo só eu sei que dá Isso é uma crescência do Silva e a pesadinha do motor Oh, olhando agora na minha cara que já me esquece E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua tá na boca só eu sei matar Você já perdeu meu ouvido e eu botando pra adorar Ela é tampa, ela é beija, o puxão no cabelo só eu sei que dá Você já perdeu meu ouvido e eu botando pra adorar Ela é tampa, ela é verde, o puxão no cabelo só eu sei que dá Eu vou te dar o meu ouvido e eu botando pra adorar Eu vou te dar o meu ouvido e eu botando pra adorar Eu vou te dar o meu ouvido e eu botando pra adorar Eu vou te dar o meu ouvido e eu botando pra adorar Eu vou te dar o meu ouvido e eu botando pra adorar Eu vou te dar o meu ouvido e eu botando pra adorar Eu vou te dar o meu ouvido e eu botando pra adorar Eu vou te dar o meu ouvido e eu botando pra adorar Eu vou te dar o meu ouvido e eu botando pra adorar Eu vou te dar o meu ouvido e eu botando pra adorar Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as bebês senta pro chefe Vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as bebês senta pro chefe Vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje é barra Sem limite, sem virar, sem uíste Não importa pra chorar O paredão no talo, morena, som e cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou me desmantelar Hoje a noite é nossa E hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as bebês senta pro chefe Vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as bebês senta pro chefe Vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje é barra Sem limite, sem virar, sem uíste Não importa pra chorar O paredão no talo, morena, som e cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou me desmantelar Falou meu parceiro de Ávila Santos Que música é essa, meu irmão? E olha a pisadinha do vaqueiro negro Eu vou me desmantelar Se tiver por aí Tô com sinistência Não me desmantelar Eu vou me desmantelar Ser homem é difícil O mais difícil é tomar o instinto Ainda mais que esse corpo bonito Cabelo comprido Querendo me enrolar Tá vendo essa aliança aqui no meu dedo Foi feita de ouro e muito respeito Da noite magoar vou tentar te dar um fora com jeito Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Eu no motel enquanto você me espera Acho justo fazer isso com ela Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Se ganhasse um beijo de tabela Será que mudaria de ideia? Você é linda Você é linda mais Eu já tenho ela Isso é o seu amor e outra desce estrela Eu no motel enquanto você me espera Eu no motel enquanto você me espera Acho justo fazer isso com ela Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Se ganhasse um beijo de tabela Se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Se ganhasse um beijo de tabela Será que mudaria de ideia? Você é linda mais Eu já tenho ela HB Estúdio Gravando tudo ao vivo Eu já tenho ela 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 Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balanço e você não consegue mais parar Vou dar balanço e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balanço e você não consegue mais parar Vou dar balanço e você não consegue controlar E puxa o dono e pega E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido Tu sempre adorou um pancadão Que trouxe na voz dessa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Que trouxe na voz dessa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balanço e você não consegue mais parar Vou dar balanço e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balanço e você não consegue mais parar Vou dar balanço e você não consegue controlar Bruna, tu já parou para pensar O playboy lá na cidade, filho de um fazendeiro Que chora pra vontade, agora quer ser vaqueiro Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida do gado Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida do gado A mansão do playboy tem raio e tem paqueiro Na fazenda do seu pai tem cavalo e tem vaqueiro Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro, a expectação Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro, a expectação Ei patricinha, vem passinha com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que raio e desempagueiro Ei patricinha, vem passinha com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro Ei patricinha, vem passinha com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que raio e desempagueiro Ei patricinha, vem passinha com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro E o que vai lá na cidade de menino fazereiro Estuda faculdade e agora quer ser vaqueiro Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida do gado Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida do gado A mansão do Playboy tem raio e tem pajeiro Na fazenda do seu pai tem cavalo e tem vaqueiro Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro e tentação Ei patricinha, vem passinha com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que raio e desempagueiro Ei patricinha, vem passinha com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro E salvar aquele prazer do Silvio vai Já pisaria no barril HB Estúdio gravando tudo ao vivo Boa, boa, boa B... Chuva que não lutei, cheiro de café com água Muito gosto mesmo é da vida do mato Visto traje de vaqueiro, eu montei meu cavalo no bairro O mostro gosto mesmo é da vida de galo Adoro olhar pro céu, ver o clarão da lua Já tô imaginando você toda no ar Se for amor, vai jogar fora o preconceito Se for amor, vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho, no meu rancho e no meio do mato Vem passear comigo em cima de um cavalo, bairro Vem morar no meu cantinho, no meu rancho e no meio do mato Fazer amor na rede ouvindo o ronco do rio Me puxa, me puxa, me puxa Chuva, pena no terreiro Cheiro de café com água O mostro gosto mesmo é da vida de galo Já fecho traje de vaqueiro, eu montei meu cavalo no bairro O mostro gosto mesmo é da vida de galo Adoro olhar pro céu, ver o clarão da lua Já tô imaginando você toda no ar Se for amor, vai jogar fora o preconceito Se for amor, vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho, no meu rancho e no meio do mato Vem passear comigo em cima de um cavalo, bairro Vem morar no meu cantinho, no meu rancho e no meio do mato Fazer amor na rede ouvindo o ronco do rio Vem morar no meu cantinho, no meu rancho e no meio do mato Vem passear comigo em cima de um cavalo, bairro Vem morar no meu cantinho, no meu rancho e no meio do mato Fazer amor na rede ouvindo o ronco do rio Hp estúdio, gravando tudo ao vivo E olha fiz a linha do vaqueiro negro Vem morar no meu nacho do rio Vem morar no meu rancho e no meio do mato Vem morar no meu rancho e no meio do rio Isso é o vaqueiro, o Sérgio Silva Está o timbadinho, eu não vai poder Isso é o vaqueiro, o sérgio Silva Está o timbadinho, eu não vai poder Isso é o vaqueiro, o sérgio Silva Meu sinal demora, tô te esperando agora no meu apartamento Eu gosto, você gosta, quando a gente faz aquele logo é tão gostoso Eu sou outra de nada, mas acabou, esquece Entre nós não existe amor, não quero me apegar a mais ninguém Melhor só, estou bem, sozinho vai ser bem melhor Pois são outra de nada, mas acabou, esquece Entre nós não existe amor, não quero me apegar a mais ninguém Melhor só, estou bem, sozinho vai ser bem melhor Valeu parceiro do vaqueiro, tamo junto hein Ô musica Pois são outra de nada, mas acabou Não vê se não demora, tô te esperando agora no meu apartamento Eu gosto, você gosta, quando a gente faz aquele logo é tão gostoso Eu sou outra de nada, mas acabou, esquece Entre nós não existe amor, não quero me apegar a mais ninguém Melhor só, estou bem, sozinho vai ser bem melhor Pois são outra de nada, mas acabou, esquece Entre nós não existe amor, não quero me apegar a mais ninguém Melhor só, estou bem, sozinho vai ser bem melhor Melhor só, estou bem, sozinho vai ser bem melhor Melhor só, estou bem, sozinho vai ser bem melhor Melhor só, estou bem, sozinho vai ser bem melhor Melhor só, estou bem, sozinho vai ser bem melhor Me puxa, só me pega Eu me entrego, faço de todo o São Paulo Virar um mundo pra ver se a gente volta E você não nota Você me ignora Eu já pedi desculpa, sem ter culpa Tô feito um vela da puta Batendo na sua porta E você não nota Você me ignora Amo eu como eu amo você Amo eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder ter Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder ter Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder ter Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder ter HP Estúdio gravando tudo ao vivo E olha a pesadinha nova que eu nem vou E olha a pesadinha nova que eu amo você É tão difícil te amar e não poder ter E olha a pesadinha nova que eu amo você É tão difícil te amar e não poder ter E olha a pesadinha nova que eu amo você E olha a pesadinha nova que eu amo você Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal